O impacto do cenário internacional mais volátil sobre o câmbio no Brasil e os efeitos do menor crescimento econômico sobre a chance de um candidato reformista nas eleições de outubro. Estes foram alguns dos principais assuntos tratados por quatro economistas do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Ambima aqui no Valor. Veja a seguir. Há alguns meses havia expectativa de que a melhora da economia ajudasse um candidato pró-reformas nas eleições de outubro. Os indicadores dos primeiros meses do ano mostraram uma economia que decepcionou. Isso significa que a economia vai atrapalhar em vez de ajudar um candidato que defenda a atual agenda de reformas? Não, eu acredito que não. Nós ainda temos uma economia que cresce a um ritmo em torno de 2,5%. Essas são as previsões mais recentes do mercado. E onde nós temos uma combinação bastante peculiar no ano eleitoral, que é um quadro em que a inflação está muito baixa e nós temos também taxas de juros historicamente baixas. É verdade que gostaríamos que todos que a economia estivesse crescendo mais. O começo do ano está sendo um pouco mais lento, mas nós vemos que o consumo, que é a variável que no final conta mais para o eleitor em geral, ele vem se recuperando notadamente o consumo de duráveis. O que nós estamos enfrentando, evidentemente, nesse momento também é alguma incerteza com relação ao contexto global e, claro, a ansiedade natural que há num momento de transição política, como será essa eleição de 2018. O final do ano passado foi um final onde a economia vinha com muito impulso e houve uma frustração disso no primeiro trimestre. Agora, isso não significa que o segundo e o terceiro trimestres terão o mesmo grau de frustração. Então, a nossa expectativa continua sendo de um crescimento entre 2 e 2,5% esse ano, o que implica uma velocidade de recuperação no segundo e no terceiro trimestre superior àquilo que a gente viu no primeiro trimestre. O resultado disso é que a percepção de bem-estar da economia na eleição não vai ser tão positiva como se imaginava três ou seis meses atrás, no entanto, ainda vai ser mais favorável do que é nesse momento. Isso, liquidamente, tende a favorecer candidatos que defendam a continuidade da política econômica atual. O que aconteceu recentemente foi que todo mundo ficou um pouco animado demais, achando que a economia podia chegar a crescer mais do que 3%, o que poderia ajudar bastante a eleição. Agora, infelizmente, não parece ser esse cenário, de jeito nenhum. Nós estamos mais para 2, 2,5% de crescimento no ano, mas é positivo. E quando você olha nos últimos anos, é bem melhor. O desemprego caiu um pouco, não muito, mas caiu um pouco. Então, é um fator que vai ajudar, mas não vai ajudar de jeito nenhum a intensidade que se imaginava. Na nossa visão, sempre você teve a discussão do efeito base no crescimento. Então, um dos fatores que explicam a volta do crescimento é que a gente está vendo de um patamar bastante baixo. Então, sob essa ótica, a gente imagina que o crescimento não deve ser um grande fator preponderante no processo eleitoral. Então, obviamente, na hora que você tem maior incerteza com o crescimento, você pode sim ter algum impacto negativo, mas na nossa visão, a gente já achava e continua achando que ainda estamos, por exemplo, com um patamar de desemprego muito elevado, etc. Então, a gente não acha que o crescimento vai ajudar muito no processo eleitoral. E aí E aí E aí E aí E aí